Hoje é quarta-feira 3 de março, cai água no nosso limoeiro. Olha gente, como é que está o céu hoje, dessa quarta-feira maravilhosa, que está chegando aí, grande chuva para o nosso limoeiro do norte, e aqui é com alegria. Eu volto a registrar e trazer imagens de um momento tão especial, que é mais uma tarde de chuva no nosso limoeiro do norte, para banhar o nosso limoeiro, para trazer água para o nosso estado do Ceará. Eita, que tarde abençoada, é uma tarde de baixo de chuva, para baixar o calor, para trazer esse momento tão especial, que é chuva no sertão, é chuva no estado do Ceará, é chuva no limoeiro do norte, que é para encher esse castanhão, que nós precisamos dele com muita água. Eita, Jesus maravilhoso, fazendo mais uma tarde abençoada, na nossa cidade de limoeiro do norte, debaixo de água, debaixo de muita chuva. Eita, que momento especial, é registrar esse momento debaixo de muita água. Então, é com essa alegria, que eu quero dizer, a nossa quarta-feira, 3 de março, churrendo, março mês que chegou já debaixo de água. Fevereiro foi embora, e deixou muita água para nós. Graças a Deus, que o inverno está registrando. Muita chuva na nossa região, no nosso estado do Ceará. Todo dia cai água, graças a Deus, nas várias cidades aqui do estado do Ceará, toda tarde, todo dia, nós registramos chuva no nosso estado do Ceará, e o mês de março está vindo assim, todo dia caindo água, com alegria, que nós podemos registrar e falar desse momento especial do inverno de 2021. O céu está aqui, bonito, coberto com nuvens, carregadas para essa tarde de muita chuva aqui no limoeiro do norte. Fiquem todos com Deus, é assim que a gente registra essa tarde maravilhosa de quarta-feira, 3 de março, debaixo de muita água. E aí E aí